Olá galera, beleza? Estamos aqui com um trocador de calor do New Fiesta 2014 Misturou óleo na água e tal E levei trocador de calor em duas casas de radiador para fazer o teste Fizeram o teste corretamente, né? Tentaram colocar o ar de um lado para sair a bolha no meio, o nitro óleo no caso E estava bom, levei em duas casas e falaram que estava bom Chegou aqui, eu fiz um teste meio que caseiro Chegou aqui meio que um NASA, que eu acho que depois dessa NASA vai bater na minha porta Então é tudo bem Você elimina a entrada de óleo, né? E você vai testar ao contrário Porque aqui não está entrando óleo na água, e sim água no óleo Então nós testamos, fizemos essa ferramenta de última geração, é claro, né? Mas funciona, é funcional, é importante que é funcional Fizemos o teste e ela está fazendo o negócio ao contrário Como você pode ver aí, a bolha está enroçada Então você não tem o óleo, mas não tem o óleo, não tem o óleo, não tem o óleo, não tem o óleo E não tem o óleo, não tem o óleo, não tem o óleo Beleza? Então um doito, não tem nada